E a Caixa participa pela primeira vez do Plano Safra e reservou 35 bilhões de reais de crédito para o período 2021-2022. Esse recurso será direcionado principalmente para pequenos e médios produtores. Apesar da forte estiagem na região sul do país e no Mato Grosso do Sul, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, prevê um crescimento de 12,5% na safra de grãos 2021-2022 em relação ao ano anterior. Para o governo, a inclusão da Caixa Econômica no Plano Safra garantiu maior rentabilidade ao setor. O banco alavancou os investimentos ao cobrar juros mais baratos e ainda liberou linhas de crédito especiais para os produtores atingidos por condições climáticas desfavoráveis. Pela primeira vez na história da Caixa Econômica, nós fazemos parte do Plano Safra. E devemos chegar nos próximos seis meses a 35 bilhões de reais de crédito no agronegócio. Dez vezes maior do que quando nós assumimos. Os pescadores artesanais também serão beneficiados. Taxas de juros a partir de 3% ao ano, com prazo para reembolso de 12 até 120 meses. Mais de 1.700 agências do banco em todo o país estão habilitadas a atuarem com crédito rural. O diferencial da Caixa será os mais carentes, que são os pronafianos para o crédito agrícola, e os médios produtores em especial naquilo que realmente muda a dinâmica da fazenda deles, que são silos, armazéns, correção de solo, ou seja, questões que têm mais tempo para ter retorno, mas faz a diferença em termos de salto de rentabilidade.